A gente volta a falar sobre Covid, sobre esse monitoramento importante, Fernando, porque a presença da nova variante tem um aumento, uma multiplicação, na verdade, de 12 vezes no intervalo de uma semana, mas, pelo menos em São Paulo, a Delta ainda está presente na maioria das amostras analisadas. Fernando. A presença da variante Ômicron em São Paulo aumentou 12 vezes em uma semana, segundo o boletim produzido pelo Instituto Butantan. A participação da cepa no total de amostras do vírus da Covid-19 sequenciadas no Estado entre os dias 4 e 11 de dezembro passou de 0,2% para 2,5%. No período analisado, foram sequenciadas 367 amostras provenientes dos 17 departamentos regionais de saúde paulistas. Foram identificados mais oito casos de Ômicron. Na semana anterior, a variante havia aparecido pela primeira vez nesse monitoramento. Até a data de análise, a variante Delta continua predominante em São Paulo. Ela representa 97% das amostras, seguida pela Ômicron e pela Gama, a qual aparece aí com 0,5% das amostras. E, de acordo com o Butantan, Ômicron, Delta e Gama são exemplos de variantes de preocupação, tendo em vista que são consideradas mais transmissíveis e com maior risco de causar agravamentos e mortes do que a cepa original do vírus SARS-CoV-2. Então, esse é o cenário que nós temos no momento. A Ômicron vai se espalhando, vai se registrando uma presença maior, mas nada que se compare à presença da Delta. A Delta foi uma variante avassaladora, que aqui no Brasil e em Araraquara, quando chegou, se espalhou rapidamente e foi, claro, a responsável por aqueles picos da doença que sobrecarregaram o sistema de saúde ao longo de 2021. A partir do avanço da vacinação, e havia muita essa preocupação lá no início da campanha, será que a vacina é eficaz também contra a variante Delta? E foi eficaz, tem sido eficaz. A mesma preocupação remonta agora no caso da variante Ômicron, que vai crescendo, mas até o momento não há dados que confirmem uma gravidade maior dos pacientes infectados. Até aqueles em Araraquara, que foram confirmados com a variante, não precisaram de internação, tiveram só os sintomas leves, clássicos, da Covid, e não precisaram de internação, os dois adultos estavam vacinados. Isso pode ser um indicativo de que as vacinas funcionam também contra a variante, por isso a preocupação da vacina de reforço, inclusive, para que o organismo esteja com o sistema imunológico ativado em relação à Covid, mesmo no caso da variante Ômicron, esse é o cenário de momento. E apesar do alto potencial de infecção, felizmente a Ômicron, ela não tem um poder, pelo menos até agora, de apresentar sintomas tão graves ao ponto de aumentar o número de mortes em razão da infecção. Isso não só no Brasil. O Brasil já atingiu 80% da população alvo de ser imunizada, 80% de todo esse público-alvo já foi imunizado. Agora, eu falo até mesmo da Europa, de países onde a vacinação está abaixo em termos proporcionais. A gente percebe, Fernando, que até na Europa, por mais que o número de casos de contaminação seja altíssimo, não há informações de que aumentou de forma considerável o número de óbitos. Então, a gente percebe que... Nem de internação. E nem de internação. Então, pelo menos isso. Felizmente, a Ômicron, ela não vem apresentando esse potencial de sintomas graves. Mas há uma preocupação muito grande pelo seguinte, vou falar aqui da quantidade de pessoas vacinadas. Eu acho que isso é bem representativo. Quando você observa o que está acontecendo em alguns países que estão sendo atingidos pela Ômicron, é visível isso. Você tem pessoas que, infelizmente, estão tendo um comprometimento maior, não que vão ter um agravamento extremamente perigoso com relação a isso, mas são pessoas que, muitas vezes, não têm ainda toda a parte de vacinação realmente efetiva. Então, hoje, no Reino Unido, quando você observa a quantidade de pessoas vacinadas, você percebe claramente que, infelizmente, o que acontece lá é porque não há um índice de vacinação bastante importante ainda. Muita gente foi vacinada, mas também muita gente não quis se vacinar. E agora a Ômicron está agindo. O Fernando tem um ponto aí que é bastante interessante, que é o fato de que o vírus não está começando do zero, não está encontrando mesa limpa, ele está encontrando uma população que se armou, que foi atrás de vacinas, então nós temos um alto percentual. E é claro que, quando a gente faz um estudo separado dos grupos que não têm nenhum tipo de vacinação, a incidência é muito maior. Então, fica sempre aquele apelo para que você não faça parte dessa corrente de doentes, que você se vacine, que você vá atrás de uma imunização mais forte. Outra coisa que a gente precisa ficar atento é que a gente ainda não sabe quais são as sequelas dessa doença um pouco mais leve que a Ômicron está proporcionando. Então, não vamos apostar em que ela é simplesmente mais um resfriadinho, porque ela ainda é uma alteração daquela doença que colocou tanto medo no mundo e a gente está ainda em plena pandemia. Temos que manter o distanciamento e todos os protocolos sanitários. E mesmo nesse cenário de não agravamento da doença, dependendo do nível de contaminação da Ômicron, por exemplo, vai exigir dos municípios uma organização para atendimento dessas pessoas sintomáticas. Porque mesmo que ela não seja internada, ela vai numa UPA, ela vai lá para ser medicada, ela procura o sistema. E já está sendo registrado esse aumento. Então, se isso realmente se proliferar, porque Araraquara teve 30 mil casos da COVID, o número é grande? É grande. Mas se você colocar isso em termos percentuais, nós estamos com o quê? Com 15% da população que pegou a COVID até agora. 15% nesses dois anos. Se nós tivermos uma avalanche de contaminações de pessoas procurando o sistema de saúde, os municípios terão que se organizar tal como foi feito no caso da Dengue. Lembra, Dengue, teve 25 mil casos num ano. 25 mil casos num ano. Poucas pessoas precisaram de internação. Mas exigiu do município, do setor privado de saúde, inclusive, a organização de um sistema de atendimento, porque a demanda para diagnóstico, para receber a medicação, o tratamento era muito grande. Então, há de ficar atento aos índices das próximas semanas, porque os municípios podem ter que se organizar não com o hospital para internação, mas com unidades para atendimento, com gripários, para receber essa população. Esperamos que isso não aconteça. Talvez aí isso possa não ser uma verdade, mas é bom ficar atento e acompanhar. Falando nisso, Ernesto, você já traz essa informação também, porque após várias semanas de trégua, municípios voltam a registrar casos de COVID. Festas e aglomerações podem ter facilitado contaminações. É isso, Luiz. Em meio ao temor da nova variante, diversos municípios da região de Araraquara voltaram a registrar casos de COVID. Boa Esperança do Sul, que não tinha nenhum caso ativo até dia 23 de dezembro, somou 12 pessoas em quarentena nesta quarta-feira, dia 29, com a confirmação de mais seis casos. Nova Europa, que ficou mais de um mês sem registrar casos de COVID. de 19, confirmou três casos da doença. Segundo a Diretoria de Saúde, os pacientes apresentam sintomas leves e ninguém precisou de internação até o momento. Portanto, os pequenos municípios começam também já a assimilar essa nova onda de contaminações. Não há internações, mas há, depois de semanas, várias seguidas sem casos, uma sequência todo dia está confirmando casos novos. Parece pouco, mas se você colocar numa proporção, 12 casos em Boa Esperança, dá quase um paciente, um contaminado a cada grupo de mil habitantes. Então você dimensiona isso para você ver realmente já o alcance dessas contaminações no espaço pequeno de uma semana apenas, o que evidentemente reflete o relaxamento do nosso controle, inclusive com a promoção de eventos. Muita gente critica Araraquara, vai receber um evento universitário, vai receber um grande show, mas não são realizações públicas. O decreto estadual permite, o governo federal não tem restrições, o município evidentemente segue as normativas e permite a realização de eventos, porque também eventos é um setor econômico. Até aí, tudo bem. Agora, há alguns municípios que me parecem, inclusive, exagerar um pouquinho na dose. Um showzinho de fim de ano. Eu até sou simpático à ideia, eu acho que é válido com normas, com regras e tal, mas o excesso também, num momento como esse, me parece uma falta de cuidado dos municípios. Tem município, Boa Esperança, por exemplo, faz um mês, tem show toda semana, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, promovidos pelo município. Não é muita coisa, não, num momento como esse? É muita coisa, Luiz, e é difícil manter regras, protocolos em eventos desse tipo. Não tem, não tem. Tivemos imagens circulando pelas redes sociais, mostrando a situação de aglomeração, nada de regra, nada de protocolo, em um evento sertanejo que teve em Araraquara recentemente. Então, eu vejo que existe, sim, a responsabilidade por parte da população que precisa estar consciente durante as festividades. Claro que é muito bom, né? Você estar com seus familiares, passar o Natal, passar a virada do ano. Agora, é importante manter, sim, o protocolo. Use a máscara, mantenha o distanciamento. Porque, por outro lado, eu repito, a população, ela entende que parece que a situação deu uma acalmada, a situação está tranquila. Melhorou? Claro que melhorou. Você falar de doze casos hoje, doze casos ativos em Boa Esperança do Sul, Luiz Antônio, é muito diferente do que a gente tinha em junho de dois mil e vinte e um. Então, é claro que melhorou. Mas, com a Ômicron presente, eu tenho certeza que está presente em muitos municípios da nossa região, não sabem ainda porque não fizeram o sequenciamento, como a Araraquara fez, a possibilidade de doze saltar para vinte e quatro é muito grande, porque o potencial de contaminação dessa variante é muito forte. E não adianta ter colocado regras no papel e não fazer a fiscalização. Eu estou bastante preocupado com a Copinha Paulista, que vai ter público e que foi colocado como norma, todo mundo tem que usar máscara na arquibancada. Será que usarão?